Olá, no Pelo Mundo de hoje a nossa parada será nos Estados Unidos. Nós vamos conhecer como é a rotina da pequena cidade de Starkville, do estado do Mississipi. E para isso eu recebo aqui no estúdio o estudante do décimo semestre de agronomia da UFSM, Raícho Albert, que passou seis meses no ano de 2012 nessa cidade fazendo um intercâmbio. Olá Raí, bem-vindo então ao Pelo Mundo. Bom Raí, vamos começar então contando como é que foi essa tua experiência, né? Esse intercâmbio foi proposto pela universidade, como é que foi? Sim, esse é um programa que é um convênio entre a universidade daqui e algumas universidades dos Estados Unidos. A Universidade do Kansas e a Universidade do estado do Mississipi também. Então eu fiz um processo seletivo, foi no ano de 2012. Eu fui pego meio de surpresa na época, eu fiquei sabendo, faltavam dez dias para encerrar as inscrições, assim. Então eu fiz a seleção e logo saiu o resultado que eu tinha sido aprovado para fazer o intercâmbio. Então foi bastante repentino, assim. Então eu fui pego de surpresa na época, minha família também foi pego de surpresa, porque a gente não estava esperando essa saída, assim. Mas foi... Deu tempo para se organizar e aproveitar a oportunidade. Deu um pouco de correria para tirar do do visto, para os papéis, assim, mas deu... E a língua, língua estrangeira, inglês, estava tudo certo já? Não, não estava nem um pouco certo. Então também teve que correr para fazer um curso. Sim, eu até acabei não fazendo curso, porque eu tinha pouco tempo, a viagem daí foi em agosto, foi começo de agosto. Então eu tinha alguns meses, assim, foi mais para ajeitar os meus papéis mesmo, né. E eu tive bastante problema com a língua inglesa, principalmente quando cheguei já em aeroportos, assim, né. Eu tive bastante problema. Por lá tu tiveste aula, acompanhaste a aula na universidade com a turma de agronomia. Isso, isso. Eu fazia aulas de agronomia, então com o curso de agronomia. E também a universidade me disponibilizava aulas de inglês também, né. Como professora nativa de lá, né. Então, isso foi me ajudando um pouco já. E eu morava também com dois americanos, né. Dois garotos que eram de Starkville mesmo, né. Então como eu conversava bastante em casa com ele, eu acabei pegando ainda um pouco. Legal, aí. Bom, o curso de agronomia, ele tem, esse intercâmbio já é antigo, né. Todo ano vários alunos daqui vão para lá, também recebe alunos de lá. É um intercâmbio que está consolidado já com essas universidades, não é? Uma boa oportunidade para os estudantes de agronomia, não é? Isso, é uma ótima oportunidade, sim. Já foram vários alunos do curso de agronomia. Não só de agronomia, também tem esse programa, tem para os cursos de veterinária, também foram vários. As áreas rurais. Isso, isso. Exato. E a gente também recebe alunos de lá e recebe professores de lá. Assim como vão professores daqui também para lá. Então é bem interessante isso. E foi mais alguém contigo? Qual foi o grupo daqui que foi para lá, por esse intercâmbio? A gente foi em quatro brasileiros. Fomos dois. Foi eu e um outro guri da agronomia aqui da universidade. E foram dois guris da UFMT, da Universidade do Mato Grosso. Só que eu fui só eu para o município e os outros três garotos foram para o Câncer. Certo. Bom, Raí, e essa experiência para ti, como é que foi poder, através da universidade, ir para uma cidade, fazer um intercâmbio, conhecer outra universidade? Enfim, poder estudar um pouco lá, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que vai ou para fazer só o curso da língua ou para passear, enfim. Mas como é que é, então, poder cursar algumas cadeiras lá, numa língua que tu não dominava muito ainda? Não, a experiência foi ótima. Para começar não só pelo estudo, pela sua vivência, por essa oportunidade de sair, né? Porque a gente encontra bastante dificuldade no começo, já assim, como eu estava falando antes, por exemplo, de documentação para tirar o visto. Então, era uma coisa que eu não tinha experiência. Depois que eu cheguei lá, a experiência em aeroportos também, eu nunca tinha viajado para tão longe assim, né? Então, eu encontrei um pouco de dificuldade para passar pela imigração. Quando eu cheguei lá, eu encontrei dificuldade porque eu acabei, a gente teve um pequeno problema de comunicação e eu acabei ficando sozinho no aeroporto lá em Starkville, daí eu tive que fazer um telefonema em inglês. Eu já tinha dificuldade para falar com pessoas, assim, normalmente, já então, o telefone foi... E numa situação em... É, a gente ficou um pouco nervoso ainda. De nervosismo também. Foi bastante difícil, assim, no começo. Mas, não, nada que valha a experiência, né? Foi muito interessante. E depois eu cheguei lá, eu já tinha alugado uma casa lá para mim, tinha alugado daqui mesmo, né? Um apartamento, onde moravam já dois estudantes de... Estudantes não eram de agronomia, mas eram estudantes também da Universidade do Mississipi. Quem me ajudou a fazer isso aí foi uma menina também que estava lá, que era brasileira, né? Então, eu cheguei lá, um professor me recebeu também, esse professor me ajudou bastante, assim, né? Um professor americano, também foi muito prestativo, né? Ele também me auxiliou na escolha do local para morar, depois... Vocês acabam tendo a referência de quem vem de lá para cá, enfim, amigos do próprio curso, que vão todos os anos, né? Acaba tendo essa referência até para consultar, né? Em relação à hospedagem, enfim, esse apoio na chegada por lá, não é? Sim, sim, sim. Então, e aí o maior obstáculo mesmo foi a língua no começo. Que eu tinha realmente bastante cuidado. A questão da imigração, tu falaste. Os Estados Unidos é muito rígida, a entrada, enfim, é comum ter esse problema no momento da entrada, né? Qual foi o teu problema? Eu... foi mais um problema de comunicação mesmo, porque eu... Ah, eu tinha... eu tinha esquecido de comentar, eu tive um problema nos meus papéis também. Foi um erro meu quando eu preenchi minha ficha de inscrição, minha matrícula na universidade, para receber os papéis de lá, que tinha sido aceito pela universidade, e eu coloquei um acento no meu nome. E aí já deu todo esse problema. É, no inglês. E daí os meus documentos já vieram errado para cá, eu acabei... como tinha pouco tempo, eu acabei vejando com os documentos errados, assim, estava meio preocupado que isso pudesse dar problema, né? Mas o teu nome tem acento. O meu nome tem acento. Só que tu não poderia colocar... Eu não poderia colocar quando eu fiz o nome. Mesmo sem o nome próprio, porque... É, porque o sistema da universidade não reconheceu. Certo. Daí veio... desconfigurou, assim, meu nome veio todo errado. Olha só, um problema... É. Imaginável, né? E daí, como eu já estava com o prazo bem apertado para a viagem, eu acabei... o pessoal da universidade me orientou a viajar assim mesmo, né? E daí, eu tive um pouco de problema com isso na imigração, né? A pessoa teve que consultar a universidade, na chegada lá. Mas depois acabou dando tudo certo. Eu até tive sorte de encontrar um brasileiro no aeroporto que me ajudou bastante, um funcionário que era brasileiro. Bom, chegando lá, então, como é que foi a primeira impressão da cidade? Porque hoje a gente vai falar de cidades do interior dos Estados Unidos, né? A gente sempre pensa em Nova Iorque, Washington, enfim, as grandes cidades dos Estados Unidos. Mas você foi para uma cidade do interior, né? Isso. Principalmente com o único atrativo que seria a universidade. Isso. Então, como é que foi essa experiência também, né? É uma cidade basicamente universitária mesmo. Então, quando eu cheguei lá, como eu tinha perdido o avião, eu tive que ir a um táxi. Aí eu já tive um pouco de dificuldade, porque só tinha um táxi na cidade. Uma cidade de quantos mil habitantes? É, em torno de 50 mil habitantes. Pequena, né? É, bem pequena para os padrões dos Estados Unidos, né? Então, eu chamei esse táxi no aeroporto e quando eu cheguei na cidade, ele me levou até onde eu ficaria, onde eu ficaria hospedado. E depois eu saí para comer esse dia, então eu já não tinha muita ideia de onde ir, né? Eu acabei indo no McDonald's. Que horas você fosse comer? Porque se só tinha um táxi na cidade, provavelmente o horário dos restaurantes também, provavelmente até muito cedo da noite. É, a rede de lanchonetes do McDonald's e coisas assim, elas funcionam mais tarde, né? E eu cheguei uma hora cedo, eu cheguei, eram seis horas de lá. Seis horas da tarde lá, né? Exato. Em Star Creek. Deu para aproveitar a janta ainda. Agora, falando em fast food, né? A principal alimentação por lá é isso mesmo que a gente vê? Estados Unidos é realmente fast food? É, principalmente para mim nos primeiros dias, né? Eu já não cozinho muito bem e como eu já tinha, eu gosto de comer fast foods, né? Então, e para mim era fácil de pedir também, porque eu ia no McDonald's e podia pedir por um número o lanche, né? Os lanches estão todos numerados, né? Eu sabia de cor o número. E daí eu chegava e olhava lá e pedia, eu quero o número cinco. Mas bastante vezes eu peguei o lanche trocado, saia com o lanche de outra pessoa, assim. Olha só, curiosidade mesmo. Bom, e além desses fast foods, já vamos falando da culinária também, né? É um atrativo também para os visitantes da cidade. Tem algum destaque na culinária dessa cidade? Na culinária da cidade, como eu morava com dois americanos, eu não amorei com família americana, então eu não tive tanto contato com a culinária americana mesmo, assim. Mas o que a gente vê de diferente mesmo é o café da manhã, assim, que é bem mais robusto, né? Com o que, por exemplo? Com bacon, com ovos. Bem pesado. É bem pesado. E a gente normalmente come bem de manhã e no almoço normalmente é algum hambúrguer, alguma coisa assim, né? Certo. E tinha restaurante universitário lá? Como é que era também a estrutura da universidade? Ah, a estrutura era excepcional da universidade. A gente tinha restaurante universitário, tinha várias opções de lanchonete dentro da universidade também. Uma universidade pública, como é que funciona lá? É, na verdade, o ensino público é pago também, né? Pelos estudantes. Como o meu programa previa que eu, como era um convênio entre a CAPS do Brasil e a FIPS dos Estados Unidos, eu recebia uma bolsa e também esse programa pagava a universidade americana, né? Então, mas os estudantes americanos que vão cursar a universidade pública, eles têm que pagar também. E é relativamente caro o estudo nos Estados Unidos. Que é diferente daqui em vários países também da Europa, é assim, né? A universidade é pública, mas o ensino é pago, né? A gente tem essa vantagem aqui no Brasil do ensino gratuito, enfim, toda essa oportunidade que a universidade oferece. O pessoal normalmente se surpreende lá quando a gente fala que o nosso ensino é totalmente gratuito, né? A gente não precisa pagar nada para estudar. E tem essas oportunidades de intercâmbio ainda, né? Exato, e ainda pode conhecer vários lugares aí. Bom, e a cidade do interior, então? Pequena, né? O que que tu pode destacar também, além das atrações, além da universidade? Como é que foi essa passagem lá durante os seis meses? Eu tive um pouco de dificuldade em relação à cidade, por ela ser pequena em relação ao transporte público. Não tinha muita opção de transporte. A gente tinha um ônibus dentro da cidade e, como a maior parte do pessoal tem carro, né? Então, eu tinha que sempre, normalmente, ir a pé. Era, normalmente, só eu que andava a pé dentro da cidade. E era longe? Era, como eu morava mais perto da universidade, eu optei por morar mais perto da universidade, como eu não ia ter carro, né? Eu ficava um pouco afastado do resto do centro da cidade, né? Eu morava numa faixa mais perimetral, assim, mais. E eu tinha ônibus aí para ir para a universidade, né? A universidade disponibilizava ônibus. Eu morava quase dentro do campus da universidade. Então, só a gente tinha que entrar no campus e pegar um ônibus, né? Mas, quando eu tinha que ir para a cidade, eu sentia um pouco de dificuldade. Para passeio, por exemplo, né? Isso, é. Os atrativos da Europa, por exemplo, é tu poder passear de uma cidade para outra com facilidade, com metrô, enfim, né? E, nesse lugar, tinha também ou não? Não, nessa cidade não tinha. Nessa cidade eu tinha um pouco de dificuldade e eu tinha que ir a pé mesmo. Não tinha outra opção. Às vezes, os guris que moravam comigo me davam carona também. Nem metrô, nem ônibus. É, tinha um ônibus. Um ônibus que a universidade disponibilizava ainda para ir até o centro da cidade, né? Realmente puxadinho o pé lá. Bom, Rai, e a questão também das festas na cidade, da cultura da cidade? Tu pôs conhecer um pouquinho também? Sim, sim, tive a oportunidade de conhecer também. Tinha a gente... Música country, que é um símbolo dessas cidades do interior dos Estados Unidos. Isso, o blues também. Acho que, se não me engano, o Mississippi é o berço do blues, né? Então, é bem interessante. Sim, as festas são bem diferentes mesmo. E como era um estado mais interior, esses estados tipo o Mississippi, o próprio Texas, né? Tem um estilo musical diferente, né? Que é o que é o country. Então, a gente vai nas boates. É bem engraçado que o pessoal, todo mundo dançando passos ensaiados, assim. É uma coisa bem diferente. Deu pra aprender alguma coisa por lá? Não, eu não me enxerguei a dançar. E, Thais, os bares também com blues, ou festas mesmo com festivais de blues, alguma coisa assim? Não, eu não cheguei aí em festas de blues. Eu fui mais em festas county mesmo, em festas de música eletrônica, assim. Mas tem... As festas não são muito, não diferem muito das festas aqui. Só que elas terminam cedo, né? Normalmente, cada estado termina um horário, né? No Mississippi, terminava uma hora as festas. Então, ali por meia-noite, o pessoal já ia falando pra... Já fechava o bar, já não podia mais comprar bebida alcoólica, né? Isso é rígido lá, funciona mesmo. E a uma da manhã, assim, já... O pessoal já ligava as luzes e ia pedindo pra... Pra sair mesmo, que já tinha terminado a festa, né? Certo. E em alguns lugares termina até mais cedo, meia-noite, em alguns lugares. É bem rígido isso. A questão da bebida é bem rígida, assim, né? A gente não pode ficar bebendo na rua também, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. E a rotina do dia-a-dia da cidade também? Horário de trabalho, funcionamento da própria cidade? A cidade, ela gira em torno da universidade. Moram, basicamente, ali estudantes. Bastante estudantes de intercâmbio, né? Principalmente nesse lugar que eu morava, que era um condomínio. Era... 90% do pessoal que morava ali era estudante de intercâmbio. Da Índia, China, Coreia. E tudo gira em função da universidade, assim. Pelo menos o pessoal que eu tive mais contato mesmo, ou eram professores ou eram estudantes. É a maioria de intercâmbio, né? E qual é o atrativo principal, então, dessa universidade em termos de pesquisa, né? Já que a cidade gira em torno da universidade e atrai tanta gente também pra lá. O que a gente pode destacar na área, principalmente na área das rurais, não é? Sim, ela é uma universidade onde ela tem bastante reconhecimento na área de agronomia, nessa área de pesquisa de solos, principalmente, que é a área que eu trabalho. Ela é uma área que tem bastante referência. E fugindo um pouco da área das rurais, eu sei que a parte da aérea espacial, engenharia, essas engenherias, assim, ela recebe bastante destaque ali também. Também. Certo. Bom, tu trouxeste algumas fotos aqui pra gente comentar. E pelo que eu vi, que deu pra dar uma passeada também pelos Estados Unidos, né? Não foi só... Não ficaste só na cidade de Starkville. Aqui nós temos, nessa foto, então... É, essa é de Nova York, né? Essa foto foi tirada de cima do Empire State. Era um dia bastante frio ali em Nova York. Olha a altura enorme aqui. A gente pode ver que realmente muito alto. É. A visão de todos os prédios. Os prédios altos do chão já ficam pequenos nessa foto, não é? Bom, e tu foste... Quais lugares tu conheceste nessa viagem também, aproveitaste? Eu conheci Nova York, conheci Washington, que fica ali perto. Conheci alguns estados da Flórida, Orlando, algumas cidades da Flórida, Orlando, Miami. Eu fui também pra Memphis, no Tennessee, que é a cidade do Elvis, né? Curtiu um Elvis por lá. Deu pra curtir. Então deu pra passear bastante também. É, questão também da cultura, né? Exatamente. Nesses outros locais, também aproveitaste. É claro que a gente não consegue conhecer tudo nos Estados Unidos, porque é um país que nem o Brasil, de dimensões continentais, né? Então a gente tem que escolher alguns lugares, né? E abrir mãos em outros. Quanto tempo tu ficaste viajando e passeando por ali? Eu fiquei 20 dias viajando. Então eu fiquei... Porque eu tinha aulas, né? Durante as aulas era um pouco difícil pra mim sair. Eu fui em lugares mais próximos, que era em Memphis, ali no Tennessee, é um estado vizinho, né? Então eu fui durante... A gente tem essas pausas de outono, né? Na aula, né? Um feriado, assim, de uma, duas semanas. Então eu aproveitei, né? Mas aí depois, quando eu encerrei o curso, mais pro final do ano, daí que eu saí pra passear mesmo. Encontrei um grupo de brasileiros também lá. Legal. Vamos continuar vendo as fotos aqui, então. Essa é uma praça. É, essa é dentro da Universidade do município. Ela tem um campus bastante amplo, assim, em espaço, né? A gente pode observar, super limpa, bem cuidada. É uma característica de lá, dos lugares que tu visitaste. As cidades, elas são bem limpas, em termos gerais. Primeiro, as cidades que eu conheci, assim. E o campus era um exemplo de limpeza mesmo. Essa aqui também. Essa também é de cima do Empire State, essa aí. Dá pra ver toda Nova York. Dá pra ver, dá pra ver a cidade. No fundo, é uma cidade gigantesca, né? E aqui? Esse é um navio, que era da Marinha dos Estados Unidos, e hoje ela é um museu. Ele fica também na cidade de Nova York, então é um submarino e um navio. E a gente tem a oportunidade de conhecer por dentro dele, assim, também. É um ponto turístico da cidade de Nova York. Legal. E aqui? Esse é num museu, é um dos museus mais famosos do mundo, que ele é um grupo de museus, assim, que é o Smithsonian, que ele fica em Washington, na capital dos Estados Unidos, né? Então, esse é o Museu Aeroespacial. São vários, eu tive o tempo de conhecer um só, né? Porque é bastante corrido, assim. Esse é o prédio do Congresso, o Capitólio, também, em Washington, né? Washington é uma cidade bastante curiosa, porque ela é uma cidade diferente das outras cidades dos Estados Unidos. Os prédios são todos baixos, então, que nem em Nova York, quando a gente estava em Nova York, a gente conseguia ver só a nossa rua, assim, porque os prédios eram muito altos do lado. E Washington, não. Tem uma visão bem mais panorâmica, porque tem uma lei lá que o prédio mais alto é o Capitólio. Nenhum prédio pode ser mais alto que o prédio do Congresso, mano. Você está imponente, né? Somente ele. É uma cidade bem bonita. Toda ela é ponto turístico. Aqui também. Essa é dentro da universidade também. Esse é o centro do campus da universidade. Universidade bem tradicional, prédio, arquitetura, né? Isso, os prédios bem antigos, assim. Até a cor, enfim. A gente pode observar que é realmente bem tradicional, né? Essa também, esse é o prédio da agronomia, o prédio onde eu estudava. Aqui é o prédio do Armand Hall. Esse aqui é um grupo de brasileiros que eu encontrei, até tinha um amigo meu da minha cidade lá. Eu encontrei eles em Orlando. Isso é na cidade de Orlando, ali. Todos brasileiros. Tem gente de São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Brasília. Também em intercâmbio. Todo mundo em intercâmbio, exatamente. Certo. Essa também é em Orlando. O mesmo pessoal ali, com os brasileiros. A oportunidade, né? De poder encontrar, conhecer, enfim, trocar. Isso. A oportunidade que sempre o intercâmbio oferece, não é? Eu tive pouco contato com brasileiros durante o intercâmbio mesmo. Porque a cidade onde eu estava, eu conhecia quatro brasileiros que estavam lá. E a maioria dos meus amigos mesmo lá eram o pessoal que eu saía, assim. Era todo o pessoal do intercâmbio mesmo. de outras nacionalidades. Eu tinha amigos da Nigéria, da Itália, né? Dos Estados Unidos mesmo. E só no final mesmo que eu fui ter mais contato com os brasileiros. Até isso me ajudou um pouco para pegar o inglês, né? Para entender a língua também, não é? Bom, aqui também, lógico. Essa também é a Washington, no Capitólio. É a última aqui. Bom, Rai, tem vontade de voltar para lá? A universidade lá te atraiu para manter uma pesquisa? Quem sabe um mestrado, doutorado, enfim? Tenho ideia de eu voltar para lá, sim. Pretendo fazer, pretendo seguir na área acadêmica, na pós-graduação e pretendo voltar para lá. Pelo menos por mais um meio ano, talvez um ano, né? Um sanduíche aí no mestrado, doutorado. Já está no décimo semestre? No décimo semestre, né? Logo, logo, formatura chegando, não é? Bom, Rai, e também alguma outra cidade, algum outro estado que tu pensas em viajar? Ah, eu penso, quando eu voltar agora, eu não sei se eu vou voltar para a Starkville. Eu queria voltar mais, talvez, por causa da minha área de estudo, né? Eu queria voltar mais para o centro do país ali, para o estado do Kansas mesmo, talvez, né? Tem bastante, a gente já tem bastante conhecidos lá, tem bastante pessoal do nosso grupo de pesquisa que está fazendo intercâmbio lá. Tem bastante, hoje tem bastante brasileiros lá, né? Tem mais de, a gente tem um grupo no Facebook que tem 80, 100 brasileiros já, então. Já está mantendo contato com esse pessoal para uma possível volta. Para uma possível volta, sim. Essa foi a primeira viagem que tu fizeste para o exterior? Sim, foi a primeira. Depois da primeira, tudo fica mais fácil, não é? Não, exatamente. A opção para poder viajar, enfim. Bom, o que tu recomenda, então, para quem quiser ir para essa cidade? Qual é a dica, assim, que fica para o pessoal se organizar ou para conhecer, enfim? Sim, para ir para os Estados Unidos? Especialmente para essa que tu força também, né? Eu acho que é uma cidade ótima, eu recomendo, assim, é uma cidade muito calma. O pessoal me recebeu muito bem, porque o Missípio é até conhecido como o estado da hospitalidade, né? Ah, é? Olha aí a novidade. É um pessoal muito, muito receptivo. Até, eu esqueci de comentar antes, como eu andava bastante de a pé na cidade, seguido, o pessoal parava para me dar carona. Pessoas que eu nunca tinha visto, que eu não conhecia, né? Paravam e me ofereciam carona, assim, porque eu estava andando de a pé, né? Você ficava com receio ou não? Não, na verdade, a primeira vez eu fiquei com um pouco de receio, né? Mas depois eu comentei com o pessoal da universidade, né? Eles falaram, não, é absolutamente normal, assim. A gente sabe que a maioria do pessoal que está andando de a pé é aluno de, provavelmente, aluno de intercâmbio, aluno de fora, né? Então, eles não têm receio de dar carona, né? Assim como a gente aqui no transporte público do ônibus acaba segurando a bolsa para o estudante do lado, né? É uma característica local mesmo, né? Isso acontecia mesmo porque era uma cidade pequena mesmo, né? Porque se é uma cidade grande, acredito que não seja tão... Exatamente. Por isso que eu te perguntei, a dica é para essa cidade pequena, porque realmente é diferente, né? De Nova York, enfim, Washington. Com certeza as recomendações são outras também, né? E questão de segurança também. Eu nunca tive nenhum problema nos Estados Unidos relacionado à segurança. Você julgava ser seguro, assim, me aparentava ser bem seguro. Principalmente nessa cidade, né? Eu morava, porque era uma cidade pequena, né? Então, eu caminhava... Como eu andava sempre a pé, eu andava de noite, na rua, às vezes. Nunca tive nenhum problema. Certo. Bom, obrigada, então, Raí, pela tua experiência, né? Por contar, enfim, apresentar para a gente um pouco dessa experiência nessa cidade. Starkville. Starkville, isso mesmo. É no estado do Mississippi. Então, fica aí a dica também para quem quiser conhecer o curso de agronomia, que tem diversos intercâmbios para essas cidades dos Estados Unidos, cidades do interior, Kansas, Mississippi, enfim. Fica aí a oportunidade também, né? O pessoal poder conferir, os estudantes poderem participar. Obrigada, então, Raí, pela tua experiência aqui relatada no nosso programa, né? Bom, e agora a gente vai conferir um vídeo de quem está aí viajando pelo mundo, a intercâmbio, ou estudando, enfim, né? Você pode também enviar o seu vídeo para a gente pelo e-mail pelomundo.com, né? Se você tiver alguma experiência, enfim, conheceu algum lugar legal e quer compartilhar um pouquinho dessa experiência, pode enviar o seu vídeo para a gente também. E agora nós vamos conferir o vídeo dessa semana, portanto. Olá, sou Luísa Canaã, igreja da UFSM em 2008. Me formei em jornalismo pela FACS. Agora estou fazendo mestrado em comunicação e arte e cultura na Universidade de Mingo, de Portugal, onde nós estamos é o centro histórico da cidade. Atrás de mim, está a Arcádio, que foi construída em 1700 e desde o século XVI é o lugar de comércio da cidade. Vamos conhecer Braga? Braga tem 174 mil habitantes e está situada no coração da região do Minho, noroeste de Portugal. Ao fundo, podemos contemplar o Arco da Porta Nova, portal integrante da muralha que protegia a cidade em tempos medievais. Considerada um dos maiores centros religiosos de Portugal, Braga também é considerada a cidade cristã mais antiga do mundo. Ao fundo, é possível contemplar a Sé da Cidade de Braga. Esta edificação é a catedral mais antiga de Portugal e contém diversos tesouros de arte sacra. O início de sua construção foi em 1070 e tem influências de diversos estilos, como o Gótico e o Barroco. É nela que estão os túmulos dos pais do primeiro rei de Portugal, Dona Tereza e Dom Henrique. Na esquina do Largo de São Martinho, com a rua de São Marcos, está o Café Brasileira, um dos tradicionais pontos de encontro da cidade de Braga. Este é o Jardim de Santa Bárbara. Construído no século XVII, é uma praça ao lado do antigo Palácio Episcopal e que hoje abriga a ritoria da Universidade do Minho. Contrastando com os mais de 2 mil anos de história da cidade de Braga, a Universidade do Minho foi fundada em 1973. A Universidade tem dois campos, um em Braga e outro na cidade vizinha de Guimarães. A Uminho conta com duas bibliotecas gerais, que totalizam 300 mil livros e 600 lugares de estudo, além de 31 bibliotecas especializadas e uma biblioteca clássica, com livros que datam do ano de 1450. Ainda, ela dispõe de mais de 16 mil revistas científicas acessíveis pela biblioteca digital. Com equipes de esportivas reconhecidas nacionalmente, a Universidade conta com três... Então é isso, fica aí a dica para quem quiser também participar aqui do Pelo Mundo, enviar o seu vídeo, contar um pouquinho da experiência da sua viagem, do seu intercâmbio, dessa troca cultural. É só enviar um e-mail com o seu vídeo e a gente apresenta aqui um pouquinho das curiosidades de quem está viajando aí pelo mundo. Obrigada então, Raí, a gente volta na próxima semana então com o programa Pelo Mundo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!